E olha, você sabia que muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não se separam do agressor por serem independentes financeiramente deles? Pois é, a independência financeira é bem importante nesse momento de superação, né? E é justamente isso que o projeto Crescer e Acolher deseja fazer, auxiliar essas mulheres a se tornarem empreendedoras. A Luísa Goulart conta mais pra gente. É, Lise, é muito importante ter força financeira pra se reerguer nesse momento que pode ser bem difícil pra essas mulheres. Por conta disso, o Instituto Crescer e Bia Varros criaram uma iniciativa pra auxiliar as mulheres que são vítimas de violência doméstica a criarem o próprio negócio. Esse é o projeto Crescer e Acolher. A Lidiane Barbosa é coordenadora do projeto e está ensinando nove mulheres receitas saudáveis para vender. Essas aulas acontecem completamente online. Elas também têm aulas de marketing, vendas e finanças. A Lidiane conversou conosco e compartilhou um pouco dessa iniciativa. Nós chegamos ao Instituto Bia Varros, né? Que era exatamente o público que a gente gostaria de atender. E também nós estamos aprendendo muito, né? A conversar com essas mulheres, a entrar na vida delas. Então, ter o Instituto como um apoio também é fundamental, né? Eu acho que elas confiaram na gente porque elas confiam no Instituto, que também teve essa confiança no nosso trabalho. Essa é a primeira turma do projeto. O desejo é que as aulas se tornem presenciais assim que possível. Outro sonho também é levar essa iniciativa para outras localidades do Brasil. Muito legal, né, Lizzy?